Olá alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula de inglês da semana. Peguem o caderno, pulem uma linha, coloquem a data de hoje. Lembrando que são atividades que contam ponto para fazer a nota do segundo bimestre. Lembrando que as atividades têm um valor maior do que a nota do simulado. Bom, então não deixem de enviar as atividades. Nós vamos para o nosso assunto must e have to. A aula passada nós aprendemos o modal should, que significa dever no sentido de obrigação, né? Quando a gente quer dar um conselho a alguém, ah, você deve fazer assim, você deve seguir este caminho, você deve falar dessa forma. Então, quando a gente quer dar um conselho com o verbo, a gente usa o should. Hoje nós vamos aprender o must e o have to. Tudo isso, gente, é uma continuidade do assunto que eu postei para vocês, ó. Está lá no livro didático de vocês, página 56. Então, tem a aula passada, eu postei o quadro que está nessa página do livro do nono ano. Quem quiser conferir, volte lá. É que eu dividi o assunto para ficar melhor para vocês. Então, nós estamos estudando o modo, os modal verbs e já vimos o should, né? Que é o dever no sentido de orientação. Agora, nós vamos estudar os modais must e have to, que significam ter de. Também dever, dever no sentido de obrigação. Ah, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Então, a gente usa esses dois modais aqui. Isso aqui é só uma orientação para vocês, não é necessário copiar. Então, vamos lá, turma. Copiando no caderno agora, must e have to significa dever no sentido de obrigação, né? Aquilo que a gente tem que fazer, que deve ser feito, porque foi imposto de alguma forma, através de regras e leis. Então, no exemplo aqui, ó. You must brush your teeth every day. Isso é uma regra que a gente tem no nosso dia a dia. Então, você deve escovar os seus dentes todos os dias. Então, nessa situação, a gente usa o must, porque não é uma orientação, é uma obrigação. Então, you have to brush your teeth every day. Também aqui, você pode usar o have to. Você tem que escovar os seus dentes todos os dias. Então, completando aí, é para vocês. O must, ele é usado no tempo presente, para falar de futuro. E também para falar de futuro. A sua forma negativa é must to ou o mustn't, que é a forma abreviada do must to, que indica proibição. Certo? Então, retomando aqui, para vocês entenderem melhor. Agora, temos dois verbos, dois auxiliares, vamos dizer assim, que vai indicar para nós, quando nós temos uma obrigação de fazer alguma coisa ou não. Uma obrigação ou, no caso, a proibição. Então, aqui como uma obrigação, uma coisa que é imposta a nós, através de regras ou leis. Então, nós vamos usar o must ou o have to. Agora, se você usar o must na negativa, ele se torna uma proibição. Então, nós podemos falar, you must brush your teeth every day, you must your teeth tomorrow, também, amanhã. Então, você deve escovar os seus dentes amanhã. Então, tanto você usa no tempo presente, quanto você usa no seu, no pra falar de futuro. Aqui, no negativo, tanto você escreve assim, como na forma contraída. Todas as vezes que a gente tem o verbo ou auxiliar mais o not, a maioria das vezes a gente encontra na forma contraída. E o must not, aqui pra nós, que é do forma contraída, ele indica uma proibição. Você não deve fazer. Agora, falando do have to. O have to, a gente tem aqui o verbo to have. E no tempo presente, a gente tem que usar o have conforme a pessoa. Então, pra I, you, we, they, nós usamos have. Pras três pessoas, né, do singular, he, she, it, a gente usa has. Na afirmativa. Falando em negativa, a gente tem que usar o auxiliar. Pra I, you, we, they, nós usamos o auxiliar don't. Pra he, she, it, nós usamos o doesn't. É um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil, tá bom? A gente tem que saber a conjugação do verbo have, que nessas três pessoas aqui só fica has. E na negativa, auxiliar does. O don't, you, doesn't have to, é usado para dizer alguma coisa, não é necessário fazer. É, você pode fazer, mas não há necessidade de você fazer. Então, quando você quer dizer desta forma, você pode usar o don't have to ou doesn't have to. Ó, por exemplo, you don't have to watch this film. Você não tem que assistir esse filme. Ah, você pode fazer? Você pode assistir? Sim, você pode. Mas você não tem que assistir. Então, don't have to. Certo? Ah, você até pode sair de casa tarde da noite, mas você não tem que sair. Então, don't have to. Então, aí vocês vão usar esse verbo. Então, turma, aqui nos exercises, nós vamos começar primeiro com o uso do should e do shouldn't, que é o dever como um conselho, uma recomendação, uma orientação. Nós não fizemos atividades quando nós vimos esses dois, esse modal. Então, nós vamos fazer agora, tá bom? Para falarmos, para usarmos esses dois modais aqui, nós vamos falar de hábitos saudáveis. Então, orientação para as pessoas a respeito de hábitos saudáveis. Então, no primeiro, ó, você deve fazer algum exercício todo dia. Se nós estamos orientando a pessoa e estamos usando aqui o deve, né? Nós vamos usar, então, should or shouldn't. Então, no espaço aqui, vocês vão só completar com should or shouldn't. É difícil? Não, né, turma? Vamos olhar a tradução que vocês vão perceber o que vocês têm que fazer. Então, aqui, ó, você não deve fumar. Aqui, eu não estou fazendo uma proibição, aqui eu estou dando um conselho, então, uma orientação. Então, eu vou usar esses daqui, um desses dois aqui. Qual dos dois eu vou usar? Tá bem fácil, né, turma? Então, ó, o A, B, C, D estão bem simples para vocês. E são exercícios para a gente praticar esse modal aqui, que ele indica que você deve como forma de orientação. Então, vamos para o exercício dois, que nós vamos usar o mustn't ou o have to, tá? Então, vocês vão circular a opção correta. Pela tradução, dá para vocês compreenderem bem. Olha aqui, na tradução da letra A. Você não tem que aguar as flores hoje, porque está chovendo. Então, aqui, você vai usar o must, o mustn't, no caso, né, que é uma proibição. Você não vai aguar as flores hoje. Ou você vai usar o don't have to. Você não tem que aguar porque choveu. Pela explicação, qual dos dois que você usaria, que você vai circular nesta frase aqui? É o mustn't ou o don't have to? Olha aqui, na segunda, nós temos o must e o mustn't. Esse está bem fácil, né? Nós devemos apressar. Então, nós devemos, nós temos, né? Então, qual dos dois que você vai circular? No próximo, tin, é must ou doesn't have to? Olha a tradução. Tin não tem que ir à escola amanhã, porque é domingo. Ele pode até ir, mas ele não tem que ir. Então, qual dos dois que vocês vão circular? Então, está bem simples. Embora é um assunto novo para vocês, pela tradução, dá para vocês resolverem tranquilo essas atividades. Mas, mesmo assim, se vocês têm dúvida, pode chamar lá no particular, que eu ajudo vocês, tá bom? Então, boa atividade a todos. Até a semana que vem. Bye, bye. E aí E aí E aí